É o Chimbinha do Maitá É o Chimbinha do Maitá Quiabo, e agora vem aqui me dizer Como é que você faz para aparecer na TV Com seu cabelo emo e com a cara tapada Quiabo, diz aí se você é de nada Se você é de nada Quiabo, por favor Continua aí tocando esse tambor Quiabo, não mostra a cara, por favor Todo o Brasil vai morrer de horror Quando será, quando será Que a cara esse Quiabo, ele vai nos mostrar Quando será Tamo aí, entrando no ar o 15 minutos Esse programa tão simpático, tão legal, né, meu irmão Quiabo? Fala aí É isso aí, rapaz, concordo com tudo que você tava falando aí Concordo, mas o que é shampoo você usa? Você usa shampoo para cabelos secos, para cabelos olhados Ou para todos os tipos de cabelo? Ah, rapaz, eu uso shampoo fervo Então vamos lá, temos um e-mail aqui do Felipe Santiago Olá, Marcelo, olá Olá, mano Quiabo Eu queria pedir duas coisas para vocês Primeiro Quiabo, me explica o seu nome Ah, rapaz, o meu nome é uma coincidência cósmica dessa vida, entendeu? Quatro E tipo, eu não posso contar isso aqui no programa Tem que ser no programa solo Ok Próxima pergunta Eu queria que vocês trocassem Marcelo imitasse o Quiabo e o Quiabo imitasse o Marcelo E como seria se o mundo todos trocassem de identidade? Como é que seria isso? Claro que a máscara você vai ter que imaginar na sua casa Vai lá Ah, isso aí Estamos conversando aqui Mais uns 15 minutos Eu sou o Marcelo Adinei E esse aqui é o meu amigo Lano Quiabo Vem, Quiabo, beleza? Beleza, beleza Beleza E aí, o programa foi muito legal hoje A gente vai fazer várias imitações Imagina Aqui, ó Aqui, ó É, realmente o cinema É, o cinema O José Wilker O cinema É, tá vendo? É, isso aí Mas foi de louco Aí, eu acho que o José Wilker Tipo assim É um dente quebrado pela ponta Ó, rapaz Falou bonito agora Já deu Já deu Já entendeu Qual era a intenção E como seria nesse mundo Se todos trocassem de identidade? Ora, Felipe Santiago Eu seria você Você seria eu Não é a sua irmã Seria a sua mãe Não é o Roberto Carlos Seria o padeiro da esquina Não é o Quiabo Que estilada foto do Roberto aí Muito bacana Essa foto do Roberto aqui Tem uma dedicatória, né? Olha a dedicatória Como é que é? Lene Com o amor da Tata Em 7 e meia De onde isso vem? Ah, rapaz Todo mundo tem uma dedicatória perdida É o amor dos tempos, né? Dos anos 70 e tal Lionel Bruno Melo De Itajaí, Santa Catarina Adnê, você tá muito leleco Na promoção Já imaginou Gravar aos 15 minutos No seu quarto Todas as vezes que eu vejo Ficou rindo sozinho Eu tô leleco O que é que eu tô leleco? Leleco É, rapaz É, o cara que falou aí Tá bom, eu tô leleco O pessoal da Daís Tá inventando há uns tempos Temos aqui um comentário Que é o seguinte Marcelo, Quiabo Queria que vocês fizessem mais MPB Por favor, Quiabo Ah, que saco Não, pega um respeitado Não, vê assim Não vai, essa harmonia Tem que ser mais rico Em cantinho Uma poltrona Vermelha no Maitá É necessário Pra gente transportar Olha a morena Com chocalho de Angola Remexo, remexo Olha a anca que rebola Olha o chocalho De maracangalha A nossa prece não falha Biba da ué Roda bom Bidaurundê Darundê Esse acorde aqui não existe Na Boa Saúde Esse acorde maior jamais Tá aí, falamos mais De Bossa Nova Um pouquinho pra você Na realidade MPB Limpando a nossa caixa de e-mail Que maravilha Cortando o excluir aqui Manda um e-mail pra gente Aqui no Marcelo.adine Arroba MTV.com.br Pra gente apagar ele no ar aqui Bruna Venere Doença Venere Vamos lá Oi pra vocês do 15 Minutos Cada vez mais as pessoas Vêm desprezando com S Os pobres camarões Por causa desse calor Que anda fazendo Por que você não faz o funk do camarão? Por que não o funk do camarão? Ué, lógico Camarão é irada Tira a cabeça e come o resto então Esse é o funk O funk do camarão Então Tira a cabeça e come o resto então Esse é o funk É o funk do camarão Não come na praia Não come na praia não Se não tu pode morrer Vai morrer de infecção Por que? Camarão é coisa de bacana Eu não posso nem pagar Eu não como nem aquela crosta Imagina só a lagosta Oi Tira o cabeção Come o resto Camarão Vai tá Tira o cabeção Come o resto então É pro camarão Então Camarão É que nem mulher feia Tira a cabeça Deixa o rabo Come igual sereia Oi camarão É igual mulher feia Tira a cabeça Come o rabo Tá dando igual sereia Ok Agora chegou o momento Na verdade Temos aqui um e-mail Título encaminhado Passa que funciona Faça um pedido Conte até sete Pense numa pessoa Que odeia essas coisas Ah rapaz É um saco isso Ah meu Deus do céu Faça um pedido Conte até sete Pense numa pessoa Que você gosta E pergunte as respostas A base Que coisa chata Viu Olha que coisa impressionante Quem é que não tem que fazer Pra ficar mandando essas coisas Meu Deus Ô mãe Para de ficar mandando Essas coisas bacanas Olha aqui Chegou a sua continuidade Você por favor Mande um recado Pra esse seu amigo chato Que te encaminha E-mailzinho de corrente Vamos lá Quero mandar essa mensagem Pra todos aqueles Essa galera que manda Esses e-mails Nada a ver de bichinho Pode até falar de Jesus Que isso é muito legal Que manda essas correntes Na caixa de entrada E tudo mais Eu odeio esses e-mails Que são encaminhados E eu queria deixar Até um recado Pra um amigo meu Diego Para de mandar essas porcarias Pra mim Que eu não perco Meu tempo abrindo Para de me mandar E-mail pornográfico Porque sempre que eu vou abrir Pra dar risada O meu chefe tá atrás de mim Pô Adriano Para de mandar aqueles e-mails Chatos lá Com aquelas piadas sem graça Mãe Para de me mandar e-mails Reflexivos São muito chatos Veja o seu nome no e-mail E já excluo Cara Eu faço publicidade Isso não adianta Fica inventando Que tem que enviar Pra não sei quantas pessoas Senão você não vai ser feliz Nada disso Manda e-mails Que tem conteúdos legais Olha só Não manda mais powerpoint Ninguém abre Não perca seu tempo Ah que coisa de impressão Então não mande corrente Pra gente aqui Por favor Mande um e-mail original Com carinho E-mail seu Com identidade Não precisa ter medo Que nem aquele cara Bom O último e-mail aqui Antes de chamar o intervalo Vinícius Moura Avila Queria saber Se você podia imitar O Mr. Lúdico Cantando sobre Curitiba Vamos lá Essa cidade Ela é muito bonita Eu estou falando Dessa bela cidade Do sul de Curitiba Ela fica localizada No estado do lente quente Mas cuidado Pra você não apaixonar Por aquela garota bonita De belos dentes Eu vou viajando Pelo Brasil E vendo as diferentes etnias Que se misturam Para formar Um Brasil plural Eu vou viajando Pelo Brasil Vejo as etnias E as peles Os corpos Que fazem da mulher brasileira Um ser escultural Tchau 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 Tchau